Música Em dezembro de 2018, o morador Carlos Roberto ocupou a tribuna livre da Câmara Municipal, onde relatou problemas relacionados a falta de uma rede de esgoto em algumas casas no bairro Cidade Nova. As fossas construídas nos quintais, além do mau cheiro, atraem pernilongos. O que adianta o pessoal da saúde vir combater o problema dos mosquitos da dengue? E se os mosquitos da dengue são o lugar deles chocar, deles produzir, estão no fundo da casa dos moradores, estão no fundo da casa do meu vizinho, entendeu? E não adianta, não resolve isso. Então resolve, sim, a prefeitura, com parceria com a demais, tomar as seguintes providências, no qual vocês estão aqui, vocês estão vendo a situação nossa de perto aqui. Esperamos que a prefeitura, com parceria com a demais, sim, venham olhar para esses moradores. O vereador, hermano do PT, reitera o pedido do morador. Segundo ele, a ausência de uma rede de esgoto é antiga e o assunto já foi abordado na Câmara em outras ocasiões. O vereador espera, assim como o morador, que o problema seja resolvido. Nós estamos reiterando, já foi feita uma indicação no ano passado. Este ano, eu e o vereador Ferruge fizemos de novo outra indicação com esse problema, tratando disso. E nós, agora, a gente está trazendo, assim, também, talvez, uma amplitude maior, um conhecimento maior da população de Ponte Nova, os nossos órgãos responsáveis para nos ajudar a solucionar esse problema, para ver, talvez, mostrar mais de perto qual que é o problema que esses moradores e a população da Cidade Nova têm convivido aí nesses últimos anos, que são o caso dessas fossas, né? Entramos em contato com a direção do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento, que nos informou por telefone que a autarquia não tem autorização legal para intervir em área particular, ou seja, a construção de uma rede de esgoto é de responsabilidade dos moradores.